A exigência do inglês no mercado de trabalho não está restrita a cargos altos ou grandes empresas. Falar fluentemente a língua te posiciona à frente da concorrência no mercado de trabalho. É qualificação profissional e profissionais que possuem habilidades voltadas para outros idiomas passaram a ser muito mais requisitados por recrutadores e departamento de seleção. Isso porque a segunda língua proporciona ao futuro colaborador uma melhor interação com as novas tecnologias e muitas oportunidades. Os detalhes confira nessa reportagem. Aprender uma nova língua exige dedicação e muito esforço. O que para muitos é um sonho, para outros pode ser o diferencial para conseguir uma boa oportunidade de emprego. A base do TI, da tecnologia de informação, está com base no inglês. Estão códigos, os comandos do computador são todos basicamente em inglês. E você sabendo mais ou menos o que fazer, pelo menos a parte da língua, isso vai te ajudar bastante, por exemplo, para quem está na área de tecnologia. Mesmo com a necessidade crescente de aprender uma segunda língua, muitos profissionais ainda se sentem intimidados. Dados do Save Me Teacher apontam que 40% dos trabalhadores ainda têm vergonha de falar em inglês. O aprendizado de uma língua requer muita disciplina. Então, se é o seu objetivo, eu preciso aprender o inglês, então eu vou me disciplinar para aprender esse idioma. Certo? Então, um outro mito também, um outro mito que perdura bastante é Ah, eu preciso ter uma predisposição para isso, eu preciso ter uma facilidade nata para aprender o idioma. Não. De fato, existem algumas pessoas que têm uma facilidade maior do que outras, mas isso não é um empecilho para um aprendizado efetivo da língua. Em alguns casos, como o da Karina, a motivação foi aperfeiçoar a língua, especialmente por sentir insegurança ao falar. Essa insegurança que a gente sente foi até um motivo para eu fazer o curso, essa insegurança ao falar. Então, a gente aqui, a gente conversa, tem a parte de diagramática, mas tem a conversação também que facilita e ajuda muito a dar segurança com o idioma. Já o Leandro estudou francês ainda na faculdade. E depois de anos, decidiu se desafiar e aprender agora o inglês. Ah, mas o idoso não consegue mais aprender. Então, a gente quer mostrar que nós ainda conseguimos, realmente. Não temos, logicamente, a mesma rapidez que tem um garoto. Mas a gente vai conseguindo aprender um pouco mais lento, mas sim. A língua inglesa é considerada uma língua franca e a cada dia se torna mais incorporada no nosso cotidiano, intensificando a importância de aprender, pelo menos, o básico. Hoje em dia, a gente tem aí um grande crescimento e busca também por cursos de idiomas e escolas bilingües. Ou seja, o inglês daqui uns dias vai ser bem importante para um profissional que queira crescer na sua área, que queira fazer, por exemplo, uma entrevista fora do país ou então algo que ajude mesmo a alavancar o seu currículo. Então, o inglês vai ajudar bastante nesse quesito de comunicação.